Não, esse hoje não, não. Caralho, caralho. Obrigado pela sua ajuda. De nada. Quando quiser, chupa seu trouxa. Chupa seu vacilão. Mano, Gabi, você viu isso? Nossa, Gabi, eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Mano, chupa. Eu tava escondido atrás da parede. E ele tava vindo na direção da escotilha.